Oh, Tata Celestial, Boa noite, Senhor. Nós chegamos aqui para atender vocês, papiando no nosso coração. E boa noite, Senhor. Nós não sabemos que alguma decisão nos guarda tomar para nos entregarmos a vida completamente a Cristo. Pensei, Senhor, boa noite, para eu pôr papia claramente na cada pessoa no lugar. Nós não temos, Senhor, Deus sabe. O abo ainda tem um Deus de amor e um Deus que te cuida para cada um de suas unas. Senhor, tem um problema não que está soltando nós durante a semana. Preocupação não riva no nosso coração. Mas nós queremos, Senhor, que o abo tem um Tata grande que pode resolver qualquer problema da nossa vida. Mas o mais grande que o problema não terá aqui, Senhor, não tem um problema de pecado no nosso coração. Mas o abo, Senhor, aprove um Deus através de Cristo, Jesus vai dar uma boa sangra para nos ensinar para nos perdão e restaurar o abo, Senhor. E peça boa noite, me pede com nós por ter experiência aí, que nos entregarmos totalmente para nos ensinar para nos ensinar por mudar e transformar a vida. Obrigado, Senhor, por nos escutar e nos ensinar cada pessoa no lugar aqui. Me pede em nome de Cristo, Jesus. Amém. Amém. Nós por sinta da presença de Deus. Amém. Sempre está um bendição de porta de casa do Senhor. Você não está querendo, hein? Estou muito contento a noite de porta com a sua troca. Nós de 10 à noite, nós de Jesus dia, mas de 10 à noite de nós, temanã, mas aleu, compa, biba, uma vida sem medo. Nós ao ar durante de, quanto dia, 10, Jesus, 12, dia, Que Deus apapela nos corações de diferente maneira. Deus mostra a nós que nós não temos medo de futuro. que nós não temos medo de nos preocupar. Que nós não temos medo de nada do que a vida aqui está trece para nós. Mas Deus sempre está dando a nós uma solução para nos sair de frente e viver com confiança. Que Ele guia nós no lugar para assim nos portar com Ele eternamente de não verão de chá. Meu irmão, boa noite. Nós estamos com outro tema muito importante, mas antes de dizer um bem-vindo através da internet com Deus para o Senhor. Então, eu vou pedir toda noite compartilhar o vídeo com o amigo e também com a bendição de Deus para nós em qualquer lugar que você está. Você tem uma informação que você tem na descrição, você pode contáctá-me, ou seguir contáctá-me, pois não com o já se você, eu vou pedir de que Deus possa ser invencionado e nos conseguir em contato durante e dia aqui e também depois. Beba, está avisando em Salmo 56.3 e da vida avisando agora eu tenho medo de confiar em Deus está avisando em nós, que agora nós temos medo de confiar em Deus. Nós temos uma jovem nocita viva sem medo de compromisso. Viva sem medo de compromisso. Porque diz dura um detalhe, nós trabalhadores de dez nocita e eu sei que mesmo que depois de a noite aqui o seguinte sermão que não nota parte do seminário não per se mas não mostra nós pessoas que aplicar coisas com nossa vida e nos o nocita de bebo. Pense nocita nocita mas de estudia e abos não escapa de ser pero nós seguimos estudia de Palavra de Deus ou com para aplicar esse na nos vida igual com diferentes pessoas que fazem esse de Palavra de Deus para hoje nós estamos com para viver sem medo de compromisso. Marta está batal muito 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 amor em sua vida mas muitas mulheres estão 13 e diferentes problemas não já e Marta está namorada tantos de mulheres aqui e não pode mal que muitas mulheres estão aqui e coisa malo de já e a mamã de Marta finalmente avise a Marta que tem uma decisão que há muita mulher é de vida Marta quer briga que mamã pero despues se escuta o vai que bracuné na Marta vai de um momento de tristeza ela quebrou muita hambra aqui três anos depois Marta ainda pensando de ver muita hambra assim de sua mês assim é triste um dia que vai comprar alguma coisa e mientras está cantando durante a tienda ela algo que recorde de muita hambra ela como se llora e senta no banque e outra mo é vindo e senta e também tava tá llorando interessante tava tá de uma maneira fictícia e dois lágrimas que tava caí um de Marte e um de outra mo é a com essa papia co outro e na un de lágrima e outro quem a votar e prom lágrima avisa a metá é lágrima de um mo é que perde sofrê tres anos passá e ainda me testimele e outra lágrima avisa ah verdade amita é lágrima de é mocha hombra é que tá iorra pa sobrou me te aguardo abusar pa outro mocha mué que que pasa dentro contexto aqui tem viaja no tá se decisionan den vida e den decisionan den vida aqui nos ta en nos mestas se decisionan colocam nos destino pa sempre e den destino é que nos tem delante de nos dios que pa den decisión con nos assim nos compromete nos mes na caminda con dios que pa nos vai e cada dia de nos vida nos talenta haciendo decisión pa sobra nos vida ta wardo de tem ma no solamente pa decisión nos ta assim sino pa calidad de decisión que nos ta si den vida especialmente den área de compromiso bebe to bisa nos den book de galatas capítulo 6 versículo 7 kukara decisión con nos ha si e kara semia con nos planta nos da una fruta de decisión con nos ta asi e bebe to bisa nos assim aqui den decisión con nos ta si den vida kukara decisión irumana ta duna nos un calidad de un vida mi ho ora nos corre pa sig e pas non di jesus i pese bebe to bisa nos atroba mit alessa den galatas 6 7 lo que un hende a sembra ese tambe hende lo as kiko hende lo cosecha lo que hende sembra de decisión an de su vida ese hende tambe tabai cosecha bosa no está viva de un mundo de hende que no gusta de compromiso estuda nanta mostranos que de nos sociedad el porcentaje de divorcio está subiendo y hende no importa con casamento más pa sobra ti un miedo de compromiso ti hende nanta sinti nam mese si amigo no de sociedad aquí paso no ti amigo que está dedicando a mes más na amistad pa sobra nantur tem miedo de compromiso ti kihende nanta firmando para vir a parte de un partido político de club nan e hasta de iglesia nan pa samba no que sinti nam es marana un institución pa sobreti un miedo de man de compromiso esto nanta muestra com más hende ta com sa promete nan amigo nan que nanta bain a cierto evento con nan pero menos rende tabai evento nan importante manera casamento nan manera fiesta nan di familia momento nan especial nan ta sempre ta promete no hende kuh nan tabai pero nan no ta yega paso kiko sobra hende nota compromete nan mismas hende nota va compromiso manera algo importante la ames aboku agua noche ti hopi hende tambe kut abisa un dia nan lo entrega la vida na jesús pero nunca tatum un decisión paciel pa sobreti hende o ainda tem miedo de compromiso compromiso tanifica ku amin abo ta entrega nos vida completamente pa un causa sin importar e prez kuh nos me se paga pa e cosa ei amin abo ta entrega nos vida sin war kuh lo kuh lo bin despues de compromete nos mes na causa ei pero de un mundo de hopi opcionan tur hende que sigi tem diversidad de escogenan den vida y compromiso ta vida asina menos menos importante pero mi hermano dios ha revelado su palabra compromiso tan importante para persona que viva un vida cristiana siguiendo el paso de Cristo Jesús mi hermano con compromiso ta afecta nos vida et ta afecta nos vida de tres maneras pro me compromiso ta revelar kiko bo valor nantah sa un dia tignan tignan tibisa amita pensa ku mi familia ta mi prioridad pero nantah pasa tiki tempo ku na familia nantah pasa tiki tempo ku na yunan otro hende nantah tibisa si amita kere ku dios tan prioridad de mi vida pero nantah les nan bebe nantah pasa tempo ku Cristo Jesus bo compromiso ta mustra de cantidad de tempo ku ta pasa haciendo cierta atividad ibo papie ku boca pero si basho na nota mustra en mese un cos mi humanan bo no ta compromete na e causa ei i pese compromiso ora bo compromete na algo ora duna tempo na algo et ta mustra quarta e valor nan de embobida compromiso ta revela kiko valor nan ta e book di mateo 6 24 tabisa assim aqui mi humanan ningun hende no por sir bi kiko do shon pa sobra of lo e odia es un estime otro of lo et al leal es un y despreciar es otro y bosa no por sir bi dios ni riqueza bebe to use palabra riqueza por esa que porta cualquier dios de embobida un otro cos que va valorar más que dios mes y hoy noche si algo que muestra que dios realmente un prioridad de mi vida me invitavo pa tomo un decisión pa realmente muestra bo compromiso pe entregando mi vida completamente na Cristo Jesus mi no manan ed dos cos que compromiso muestra e afectada nos vida ta com compromiso ta molde e tipo de hende que está decisión cuba si de mobida tinham conseqüência e ta cambia e persona cobotá cada decisión cobotuma traha rivo bo caráter de un forma que ta transformabu re experiencia que compromiso a bábo adem e como cristiano ora botuma e decisión de laga Jesus vira bu prioridad e bo bisele Jesus mi que po dren ta de mi cura som me ta comprometendo mes para entregar mi vida na je bo bisavo que Jesus lo comienza transformar em molha e caráter e coba pensa nunca por transformar em pese a noite me avisava trobo e bo decisión de seguir cristo lo transformar bo vida de forma que abo nunca por imaginar mi romana saque lo que bebo te bisa den proverbo nan 4 23 guarda bo cura son riba vida e for dinos cura son an nostah si des shona si bolaga mundo bisavo coa des shombom est tuma mundo sempre lo babo mas leo de cristo jesus pero bolaga palabra de dios dentro de mo cura son e a palabra de dios guia bod vida e bod des shon bo caráter lo com sabira mas e mas manera nos criador e salvador irmã Lampada 3 bebo tave sonos o compromisso tave determinar bo destino mateo 16 26 tave sasine aqui pa sober ki provecho un rendelo tim si gana henter mundo ma perde su alma af kiko un rendelo duna en cambio de su alma nos desi shona mir humana ta cambia el rumbo de nos vida nos desi shona mir humanan ta comisa pone un paso delante de nos pa mostranos e caminda af na perdition af na salvación y abo cada dia ora boto mon stop boto avisando dios den kwa direksion bo ke bai de kwa direksion bo ke kana i bosa paboh ha si se bomo tuma un desi shon christo den bobida un compromiso pa sigele pa sina e por ribabo nel lugar que pa bota da d'acord en storia de un un governor adrenta un tren un biara y persona go tauta wak et tk nan ribe train a bini se kaj i bise le hey nos mester di bote kit pa sina nos saco ba kumpra um a ma comisa chat dinsu saco buscawak edibos sake kukumino poranye comenta ota un hende opi conosi a persona de trena bise no wari no saco ba kumpre jis hanye despoes e manda et kukid pa nos e nos cobrado lo kata mister e dico nene pero buscak kiko me talk mester je te kit am bise mino sa undan mi tabai and mester je te kip pa bisame kordame kua direksion mi tat tumando mi lumanan assina ropiend takan nando den bida awen dia kuh un te kit den nam man de bida pero sin sa undan an tabai pero lagame bisavu que solamente tem dos opción de bida aqui apos saco vatabai kuh kristu jesus apos vatabai kardim in ruman y kristu jesus tabis awen noci si boket tumma e caminda de salva shon omeste as un desisyon de quere boteket y kum sacana de caminda nando kristu jesus desisyon and den nos vida y compromiso ta cambia nos rumbo de hopi di nos not ta yegan na tumma e desisyon an ei pa diferente razone e diferente caso nan mi kipapa di solamente quater dinan a ue noci e prometa paso hopi ende ta distraí kuh diferente cos dan den vida hopi ende tim hopi distraxion nan kuh ta wanta nan ditumma un desisyon pa kristu beba ta guarda nos den mate o gestrex versículo chete o jesus conta un parábola de un sembrador kutabai itapone simianan in diferente lugar y un jesimianan a kai etabisa sin aquí es mi aguardo sembrar mei mei de mata de sumpinha y mata de sumpinha a cresce y arroga y planta que aguardo crecer en mei de sumpinha jesus me explica después cu semia aqui com aguardo sembrar mei de mata de sumpinha tan hende cut atende a palabra de jos pero preocupación de mundo aquí y en ganho de riqueza ta roga e palabra y perso ne ta queda sin duna fruto roma roma no roma no no roma que dios estamos llamando a bó pás en des is chón y babbina hay campanya que anoche tras anoche tras anoche batendo dios palabra papiando na corra son y pa algún de bós cada vez está años nan que dios tín papiando cubo pero hay preocupación de vida preocupación de mi preocupación de lo que mi familia de mi preocupación de vida mi humana que da alejado de tomar decisión pa cristo resus para lagame bis sabo a o enoche que si bo stop de war que problema y como se war mas que dios que está más grande que problema bo preocupación no notar un muralla pa tom decisión pa cristo resus pese a noite bis sabo y clama cubo mi coração cribra no laga e a noche a que pasa sintoma un decisión pa cristo resus hace compromiso e duna bobita na jele dios guardando boca un corazón abri para recibir cada yu que lo bin para salvar y guardo salvar y guardo liderar en caminan de salvación mi humana opinión tawar y distraccionan de nam vida pero también opinión de que te guarde una situación así no tanto una tabisa también me dice acomodar mi situación también me dice aceptar como un pecador como está mucho malo para bien ser que señor le me dice aceptar como situación no está bien mi o que está a ok le me dice aceptar como está sin malo que no tem nada de iglesia que va ayudarme para mío de cómo entregar mi vida no dios en notarás un diferencia de mi vida pero mi humana ahora bobin que atitud ella bó tomo decisión de no la de transformar mi vida dios dios lo hace un transformación de mi vida aunque mi no sa con dios taba quita picada mi vida aquí mi tin fe que dios poder tassina grande cualquier picada para sacar y cualquier persona para transformar de sangra y nombre de Cristo Jesús haz un decisión para Jesús a buen no ch mi román no haga decisión aquí sin haz un decisión para Cristo Jesús mi de momento nadie pensa que turcos me está perfecto para me entregar mi vida a Cristo Jesús hay gente que avisa ahora mi derecho a turcos de mi vida y ahora me llega a Cristo Jesús no aguarda ahora mi hay otro trabajo después me hay un trabajo para y después me entregar mi vida a Cristo Jesús no aguarda para turcos está perfecto de la vida prometo entregar la vida a Cristo para resolver no problema y después viene a Jesús un falta de confianza aceita del poder de Dios un falta de confianza aceita de lo que Dios por hace de mi vida Agora o vento está bom, agora a nuvem está bom, e não me trabalha e planta a minha semeia. De esta maneira, a pessoa que não tem fé, tipo na subida do irmão de Cristo Jesus, e que regla todos os problemas, não promete, liga todos os costos perfeitos, e depois de uma subida na terra. Minha irmã, não liga Satanás, ganhado. Agora você sai do lugar aqui, eu não sei o que acontece com a vida mais. Mas eu sei que uma decisão perfeita é a decisão de tomar e a boa boa vida na mão de Cristo Jesus hoje em dia. Se tem a única decisão perfeita que eu posso fazer na vida aqui, e que Deus transforma a boa vida. Mas eu sei que lastimamente, Tim, é o último, e talvez é o mais grande que nós estamos fazendo com ele. O PN não tem uma decisão para Cristo, e não está comprometendo a mim, e não tem uma decisão para o egoísmo, quando eu sinto de um coração. Não sei o que Deus está esperando. Não sei o que acaba é verdade, não é a palavra de Deus. Mas quando eu decidi de Deus, eu não sei o contrário de Deus que Deus está visando. Eu não sei o que Deus está visando. E esse é o meu irmão, eu não sei o que eu estou fazendo com o que Deus está vivendo, mas nós estamos fazendo com o que Deus está vivendo. Minha irmã é a decisão mais grande Com a minha irmã, o que está fazendo de nossa vida Promete entregar nossa vida a Cristo Jesus A decisão de vida É que eu morro e não estou me deseando de minha vida Não me liga meu ego atrás Não me mata e ame Aparei aqui, estou me deseando E não me liga a Deus Tuma obra de minha vida E Deus transforma-me de uma forma maravilhosa Bebe te mostra com o Pablo Um dia está luchando com os sacos de angelo Mas sobre a luta mais grande Tem a luta de coração Que é o inimigo da tua E Pablo está sendo aqui Mas sobre o que me dá assim Minha não está compreendendo Mas sobre a minha não está praticando o que eu quero Mas me dá exatamente o que eu quero E a Bíblia trova Me dá exatamente o que eu não estou me deseando Minha não queira E o que eu quero dizer Então é um brincamento constante no seu coração Para você dizer Mas agora não está ame Que eu sou um que está sempre Mas pica, que está vivo De mim Pablo nota É dificuldade de brincar Com o mês É brincamento Que eu sou de dentro do coração Cada dia Que Deus tem o inimigo Mas meus irmãos Agora eu sempre penso Que eu tenho o poder suficiente Para decidir Com que eu ando No rumo de minha vida Mas eu tenho uma chance Para o inimigo De uma vitória De meu coração Mas eu não desejo Nada Para que aconteça Uma noite Mas eu estou me Compromindo com Deus Beba talvez a nós Em Revelação Capítulo 3 Versículo 20 e 21 O Cristo Jesus Chega a Ibiza E me está na porta De meu coração E me está batendo Mas o Cristo Jesus Está um gentleman Está um cabalheiro E não está batendo E quebra a porta Para a drença E me está Para abrir E abrir a porta Para a drença De nosso coração E pensei É uma decisão Como eu estou Um compromisso Com o Cristo Jesus Para entregar a vida Completamente Na dia E Deus Não está bem Forçado Para fazer uma decisão Ele não mostrava Sua amor E sua grandeza Mas eu estou A drença Para o Cristo Jesus A boa noite Compromisso Minha irmã Está uma roupa Importante Na nossa vida Beba talvez a nós Para nos concluir A boa noite Talvez a nós Compra bem Sendo medo De compromisso De três maneiras De uma história Que eu estou Encontrada Em Lucas Capítulo 9 Versículo 57 Pas 62 Beba talvez a nós Que um dia Jesus Estava atacando Hacemos um ministerio Manera Tordia E um homem Para a liga E diz a Jesus Lomisigibu Unda Cubobai Lomisigibu E uma coisa Que é uma coisa Que está passando Rondões de Jesus E não Ele chega A declarar Seu compromisso com Jesus Sem pensar Realmente Que Ele está Avisando Jesus é o coração e o coração que o homem aqui está enfatizando mais para a participação e menos para o compromisso meu irmão não tem algum ainda não está contente de participar de coisas de Cristo não chega à igreja algum tempo durante o ano não pedi ainda para vir e fazer oração não segue participar de alguma atividade na igreja mas nunca na luta é a decisão de entregar a vida completamente a Deus para o ano de hoje me avisar que o paciente Jesus é para mim o que é necessário que Deus quer para entregar a vida totalmente a Deus não vida simplesmente de participação de encostas espirituais senão vida e um coração completamente de emandos de Cristo Jesus bem, eu te avisar quando Deus rambora chegam a Cristo e Cristo não chega na igreja e dizem seguimi e o homem respondeu guarda Senhor Jesus guarda liga-me vai na minha casa para mim e dera e depois eu veni e segui o tempo não é no saco e deramento especialmente entre o judio não passa em duas fases de vida para mim agora é a pessoa que mora e não coloca ele em uma tumba e depois que é culpa que é descompag não vai e busca o uso de um carro que é um usuário de inglês diz Jesus guarda-me um ano e meio dois anos prometo me entregar minha vida na Cristo Jesus Jesus não me tempo não sei se a tata está morto no momento ainda está vivo ainda mais tempo para guardar então diz Jesus não está em momento para me entregar minha vida na Cristo não está em momento para me entregar minha vida passada para mim que custa no presente e depois eu me segui para o futuro Jesus espera que uma decisão não só é total mas uma decisão imediata para seguir ele Jesus que para nos vida guarda-me entregar totalmente naquele satanás Deus quer uma entrega imediata agora Deus chamar Deus chamar para tomar uma decisão imediatamente para seguir ele agora não guarda-me para seguir Jesus não alaga turcos imediatamente não seguir Cristo Jesus não aguarda para o que não está perfeito não aguarda com o que não passada na vida na trabalho não tomar decisão de andar com Cristo Jesus e entregar a vida completamente na dele verdade tem um de três pessoas elas já noche com a bisacina aqui ela bisacina em versículo sessenta e um que ela vira Jesus disse Senhor me seguiu ma permiti me promete para despedir de minha de casa depois eu vou para noche domana nossa wak e gente aqui tem atitude de bisa lagami prom vai wak outra opinião de hende wak k con antabisa e despues vai seguir Jesus lagami despedir de família prom ela gananza com de sigibo e despues me te entrega mi vida pero quanto hende lo vol becas papi con a família na família na bota cans bota idiot no siga religión cans eh no siga dios cans eh kiko e dios e a si pavo nanotrata dit papi abu sakabu de desisyon eh pero aga ambisa o mi romana si abu que siga dios totalmente e mediatamente come se tan besigui dios con entrega di fe di bis senyor min not wak kongo tabai asi ele pero mi ke pa bo opinion tai prioridad de mi vida min tawari kuh lo que di un end tabai bisa humi mit tawari mas kuh lo ke abu lo pensa dime pas ora dios vim bad den su eterna gloria dios no tawai pidibu que abu pas seguimi ya uenot dios te amab bisabu entregabu vida completamente na cristo resus a mi sempre tabisa co compromiso ta manera ta manera un rombor kutaba ta parah ri un edifisio algun de vos nani histori acaba pero mi sempre ta conto histori nan sin aqui pa solita nutri nos fe e nos confianza den dios histori ta bis kuh amba ta parah riba un edifisio etapa canando pa outro edifisio tati un kabu ya me med edifisio nan i ambar parah riba e promen edifisio wakab nende nan e grita nan he bostanda pensa come po bai fuori di un edifisio bay otro i en ambis si bo por i ambo kum sacana e la yegan otro band de edifisio enala wakab baut rome e la tuma un caja dins ma bispo santa kere mi po bai ne otro band edifisio nan dissi la canna bai ne otro banda enala con oggeto mas grand dico tauta un stool e la quest uli bispo santa kere mi po kana que stool aki bai otro banda turrena kum sabbat man si po pori la kana bai ne otro banda nan wakab baut santa kere mi po bai back awo co stool kum hende sintade stool nan desi bopor e la wakab bai abobini abok ten a persona di no a minota dreta de stool y assina no staco cristo di boca no stav cristo cristo mita kere kum po salvami mita kere kum tinn fe kum mi bida kum por transformami pero orta yega momento di tume desi shong du santa sinta de stool di kum mi romana di kum perde oportunidade de entrega bobita completamente na dios pa anjos nan dios te amando bo pa anjos nan dios amostra bu kaba kue por has maravian and den bobida dios 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 tave sand bo entrega bobida pone mese den stul di salvashong pa se mi por i babo pa disfrutar di vida eternal kume lo pone mese den stul e entrega bobida completamente na dios 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 stul dios dunami et desi shon dunami bu cura som passina mi por transformavo e pavo por disfrutade don de salvashon bu noci mi kese un llamado special pa tres tip di end bu noci promen mi kese un llamado pa persona ku ya tau tata siguiendo jesus den su cura som de agum momento de subida y persona ei pai preocupa shon an di mundo pai distraxon a hal sum es leo di di dios pero au enoci batende dios sus tem papi na bu cura som dios avisando bo mi yu bin back nami mi yu mi ke pa vod has un compromiso a trobe pa entregar bo bida na cristo jesus mi salvo ta de mundo pero mundo no ta hiene bashi de bo cura son y au enoci te tempo pa bini back na botata y no me recebibo mi bra di amor abra sabo e lagabo cinti gu ainda botas sim ma dem ou nan si botan rende si a wenoch no mi invitavo pa bin a kinan y entregavo vida na cristo jesus mostrando quat 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 renovar quat cristo se botan perso na uenoch imita invitavo pa bin i entregavo bin na cristo jesus pas pa dos personas que me lloyama uenoch tan persona que sa sa como sabi na iglesia un persona que arranha su mes ya tomando algum estudio na pero despues de tom estudo despues de preparar su mes ainda e no tom decisión pa cristo ainda bota den el momento de decisión y que alargar es decisión un que mas pero mi sabo uenoch como no promete bu or bo sale de lugar aqui bobida lo porta segura pero si boto mundo uenoch aqui dios lo segura bobida den su mana si votar persona eco yata binta tomando estudio na pero simplemente vamos as sustap de tom un decisión pa cristo o bis a o no te invitado pa bini aqui delante tom un decisión pa dios y pa de tres lo me invitar un persona co a bini na campanya nan aqui quizás estabil sami not wak ainda comita prepara mi que as un tiki más estudio pa entregar mi vida na cristo min tawa comita prepara mas me me meste un tiki más informacion passar ainda de pastor no di senyor pero mi sa se me tom decisión a o no dios lo confirmar a decisión de mi cura son dios jesús está siendo bom y amado no sa onda botar no sa quem botar no sa que está passando de mo cura son jesús te amando para sin decisión de entregar a vida completamente na jesús pese de nombre de cristo jesús me lo bisa quem lotai para me persona de entregar sua vida na cristo então invitavo a bini aqui na a entregar vida na quem lotai para me persona de raci un decisión para cristo jesús m da pide romana de iglesia coteco y as decisión de com misareza y también papi quizás si tiene persona bandi bo encorajé para tomar decisión para cristo no la gyan de cana bin aquí no so sobre no su familia de cristo que encorajar otro para tomar decisión pero me lo quizás quien lotai para mi persona debí sami que entrega mi vida completamente na dios quien lotai para mi persona de hacer decisión aquí no me está guardando bo a o enoche jesús está guardando bo aquí no a enoche para entregar mi vida completamente enoche le quien lotai por mi persona bien ina cristo jesús a enoche dios ben chanabo dios ben chanabo mi romano quien notai siguiente persona de raci su decisión para cristo no laga satanás ganha gana a enoche dios que pa otom un decisión dios que pa otom un decisión para cristo bien enoche entregar bo vida completamente enoche no laga satanás ganha evitoria enoche jesús está más poderoso que satanás dios ben chanabo dios ben chanabo entregar bo vida completamente na cristo jesús enoche no laga e decisión aquí bay quien lotai siguiente persona quien lotai siguiente persona entregar bo vida completamente na cristo jesús dios ben chanabo quien lotai siguiente persona lo bine na cristo jesús dios te amando bo a noche para hacer un decisión para entregar bo vida completamente sin tariva estul de salvación y laga cristo waco realmente bota compromete bo vida na gele no laga oportunidad aquí bay jesús está amando bo quien lotai siguiente persona cuando entregar su vida na cristo dios lo que está pasando de corazón y a o enoche está llamabo con lagre banan de su o pisano bo mi upa quanto tempo llama llamabo mi upa quanto tempo llama rogado díbida nabi a o enoche tabo tempo patuma un decisión para cristo jesús amizate un persona más un este entrega su vida a cristo jesús a enoche quien lota es persona ey quien lota es persona que entrega su vida completamente en adiós a enoche no laga oportunidad aquí bay no me hace último y abalo para jes un minuto más pero mi saco díene está luchando hoy noche de entregar la vida y dios está guardando boca su brazo en amor quien lo entrega su vida en cristo jesús no laga el momento aquí pasa de mi vida so so dios lo guardavo dios lo seguía amavo pero llegó un día que dios no me se stop turcos y bo decisión para no seguir lo guardo sea y pese a noche dios que don la oportunidad de assassinar jesús ahora voy assassinar jesús no ti nada más de mundo aquí comportunado el gusto entregar vida completamente a dios mi mamá me tengo 20 años como entregar mi vida a cristo y esta es la mejor decisión como llegaste de mi vida mucho hombre de 7 años de 8 años entregando mi vida a Cristo ni edad permitía que saco Cristo que gui a me y hoy día después de 20 años no nada más que gustó que Cristo está don a mí no siente botar mucho llán para entregar la vida a Cristo y no siente botar mucho bien para entregar la vida a Cristo Dios está aceptado cualquier persona que llega a gel que es es momento aquí para hacer oración una preciosa persona aquí que llegue a Cristo Jesús un oración especial para que se quita rondó en por favor abraza el la gananza de el Dios e também a gente da congregação busca um gente e braça não, um gente bandido tem uma liga dança com Cristo Jesus tem com Deus, com Cristo Jesus e tem uma liga liga nos papai e nos tata oh tata, me sabe que eu tenho um sorriso rebocado hoje oh me sabe Senhor, que eu tenho gosto de ser o Angle, não está cantando e não está desfrutando Senhor de um momento especial aqui como eu não tenho decidido entregar minha vida completamente na água oh Senhor, não tem nenhum gosto mais grande Senhor de saber que nossa vida está segurada em uma mão depois de ser o Senhor com nós tem esperança de o Senhor que Jesus tem a vida e a glória e para ser a boa noite me está me está pedindo Senhor com o abo por uma paz e a curação de cada pessoa que vai entregar sua vida a boa noite para não ser o Senhor que eu tenho que eu tenho o caminho de vida oh Senhor confirmar a decisão a boa noite mas não só a decisão de não mas também Senhor que não portar um testemunho para a família para um amigo de uma grande transformação que Deus por uma pessoa que entrega sua vida completamente na água mas Senhor me está pedindo também a boa noite para ser com qualquer luta se não me entrega sua vida na água Senhor não sei se o satanás põe na nossa cabeça distração e preocupação mas Senhor a boa noite Senhor com lágrimas de uma boa não vou seguir o Papo e eu tenho que eu venho a minha o que tem tempo para entregar sua vida a Cristo oh Senhor Papo a minha coração move de uma vida Senhor e a grande importância de estar anclando de Cristo Jesus a boa noite Senhor oh Senhor me quepa o Papo na minha coração e se está é é entregar a vida a água que me Senhor anda quando não está o que tem decisão Senhor e confirma esse identidade Senhor Senhor danke para sobra um Deus de amor danke que não importa quão mal nós está e quanto nós rechazamos antes o abraço não sempre te abri para receber o mais grande pecador e a boa noite nossa dona dão que o atrobe para receber o abraço de amor danke Senhor Deus escuta a nossa boa noite bendição a cada família de lugar aqui Senhor e ora não sai de lugar aqui segurar cada decisão e dão a paz de coração de Deus amém 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 Amém.